Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na parada de ônibus com o Mascão Dental, que é mais um mercado gastronômico que tem aqui em Londres, super famoso, com várias opções, que queremos muito conhecer e vamos levar vocês nesse passeio junto com a gente. Bora lá! E chegamos aqui no Kandemarten, como vocês podem ver, tem várias opções, várias barraquinhas com todos os tipos de comida. A gente vai andar um pouquinho para ver o que tem de interessante e comer um pouquinho de tudo. E achamos aqui até uma barraquinha com comida brasileira, tapioca e açaí. E aqui tem até uma experiência Tomb Raider, 40 pounds, para você se sentir dentro de um filme de ação. E começamos nossa degustação pedindo uma verdadeira carninha brasileira com molhinho chimichurri, batata frita, uma camada de queijo por cima e cebola crisp, ao ponto da casa. Sério, isso aqui está muito bom mesmo. Estava sentindo falta de comer um petisco assim. E o legal do Kandemarten é que tem essas mesas com uma bolha, né? E elas são descobertas, né? Porque já que aqui em Londres chove bastante, a gente está protegido da chuva e pode comer tranquilamente. Diferente dos outros mercados que a gente foi que não tinha isso. Então, chuvei quente, vem. E entramos nessa loja aí, a Cyber Dog, que é uma loja especializada em roupas neon para raves e tal. E quando a gente entrou, já está tocando aquela música super alta, achei bem legal. Tem vários elementos futurísticos, né? Uma coisa meio... para quem gosta desse estilo de roupa, vale a pena você entrar para visitar. Se inscreva no canal. E aí, olha só que legal, até o teto da loja decorado com doce. Como se realmente fosse a ficada da bruxa e da historinha de Joia Maria. E aqui nesses contêineres a gente tem mais um anexo aí do Camden Market com vários restaurantes aí para a gente conhecer. Vamos lá dar uma olhadinha. E a gente veio aqui no Felipe Consini, que é um pâtisserie francês, mas tem algumas lojas aqui em Londres. E a gente pegou esse famoso, que eles chamam de pistache well, que é uma roda de croissant com recheio de pistache e muito pistache assim. Vamos ver se é realmente bom. O sabor de pistache é bem pronunciado. Croissant não está tão crocante, mas está muito delicioso. Só para mostrar para vocês o recheio desse croissant, sabor pistache, muito bom de verdade, aprovadíssimo. Nessa parte do mercado tem umas lojinhas mais de artesanato. Fazia bem bonitinha também e também algumas opções para comer. E paramos aqui no doque para comer o famoso hot dog coreano, que vem assim no palito. Você escolhe o recheio para ser salsicha e queijo. A cobertura tem aqui que quiser com gatos e cheese, tem batata frita, tem vários sabores. Aqui tem o clássico também, a gente pediu o crispy. Você escolhe aqui o molho e pronto. Pegamos aqui o nosso pedido, vem com o molhinho por cima, casquinha realmente super crocante. E olha o tamanho da poção, gigante. Jantão de dinho. A massa é muito boa mesmo, o recheio. A gente pegou metade de queijo mussarela, metade de salsicha e aparentemente a primeira metade é queijo. Deu para perceber pelo queijo puxando, né? Aprovado? Olha só que legal, quem quiser tirar aí uma foto de época, 10 libras por pessoa, não nem por foto, mas parece legal. Tem todas as fantasias lá dentro. E aqui tem várias lojas bem alternativas, com roupas vintage para todos os estilos, principalmente se você for foto, for roqueiro, tem muitas coisas bem legais. Tem que estar aqui numa loja de brinquedos vintage, tem até o boneco de churros. E acho que é o melhor lugar para comprar lembrancinha, gente. 11 chaveiros por 10 libras. E a gente veio aqui em frente ao Camp de Market para comer a pizza frita que o Nicolos estava desejando. Já estava aí olhando o cardápio. Como o dia de hoje é só para comer, vamos aproveitar aqui a nossa parada para escolher um drink. Acho que vou pegar esse aqui, Rocinha, com morango. E chegaram nossos drinks. Aconteceu um pequeno esteto aqui, que o Gasson virou o drink todo em cima de mim, mas tudo bem. Agora vamos provar. Bem docinho, esse é o que eu gosto. Muito bom. E chegou aqui a pizza frita de Nicolos, que parece mais um pastel. Eu gosto de um negócio gigante, viu? Ele pediu aqui um negócio com queijo, salame, experimentar. E essa é a pizza frita, que é uma invenção de Nápoles, que é uma região muito conhecida por pizzas. E você pode achar que aqui é um bastão, mas não tem nada a ver com bastão, não tem nada a ver com calzones. O estudo é diferente da pizza, com uma casca crocante por fora, devido ao processo de fritura. E a gente não chegou aí em tantos mercados, mas pelos que a gente foi, o Camden foi o melhor de todos, porque a gente achou melhor organizado, tem várias mesinhas em cadeia pra você sentar. Fora que tem vários anexos, né? Tem um principal lá, que é onde a gente tava, tem esse aqui que é um prédio com tênis, tem um outro que tem coisinhas de artesanato. Então, são vários lugares pra você passear, investir e comer bastante. Então, a experiência tá provadíssima. Você pode passar o dia todo aqui em Cândido em Marca.